Observe a forma como essa mulher se porta, se mostra, inclusive nas redes sociais, se ela é um peso morto ou se ela realmente é alguém que está querendo construir algo. Parar pra prestar atenção no que a pessoa tá falando, porque a gente sempre tá dando sinais. O que você considera, pergunta profunda, na tua visão, real? Na minha visão? Eu também concordo com visão... Criação! Cologia política. Como que foi a sua criação? Como que é a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Pra ver se os traumas ali foram realmente superados, o seu pai é presente, não é presente? Qual que é a sua relação com ele? Observar o trato também, se você realmente visitou ali aquele ambiente, como que é o trato ali, enfim. Qual que é a sua visão sociopolítica, isso é muito importante também. Quais são os objetivos de vida? Como que você se vê daqui 10 anos? Você pretende ter filhos, não pretende ter? Entende? O que você acredita como sendo o fundamento da vida? Você acredita em Deus? Não acredita? Entende? O que é realmente importante pra você? Isso pra mim são perguntas essenciais, assim, primordiais. E observar. Observa a forma como essa mulher se porta, se mostra, inclusive nas redes sociais. O que que pra ela realmente tem valor nela? Porque aqui está mostrando o que a gente tem de melhor. Exato, perfeito. Então, a forma como essa mulher se mostra para o mundo, a forma como essa mulher realmente aborda o conteúdo, como ela, o que ela tem de conteúdo, o que ela está buscando agregar na sociedade, se ela é um peso morto ou se ela realmente é alguém que está querendo construir algo e realmente impactar a vida dos outros com o seu trabalho, enfim, com o que ela tem, com o que ela construiu na vida dela. Então, acho que isso é muito importante. Essas perguntas e você parar pra prestar atenção no que a pessoa está falando. Porque a gente sempre está dando sinais. Sempre, entendeu? Totalmente, totalmente. Isso é muito real. Porque, assim, o pessoal tem muito medo. Eu vejo hoje, né? O pessoal tem muito medo, assim, de... Ah, se eu fizer essa pergunta aqui, eu acho que eu vou perder essa mulher, eu vou perder esse cara. Eu falo, não, mano. Passa o raio-x aí, levanta a capivara da pessoa e veja, né? Então, eu tenho um parâmetro que eu acho muito legal, né? Eu sempre apliquei isso. Eu falo assim, cara, se você é homem, tenta descobrir, primeiro perguntando e depois vendo isso na prática, qual que é a visão e como que essa menina trata o pai dela. Como que ela enxerga o pai, tá? Porque se ela respeita muito bem o pai dela e o pai dela impôs esse respeito igual o teu pai pôs em você, por exemplo, tá? Existe uma grande chance de, tá? Embora não seja definido, mas ela também te respeitar como homem se você for, pelo menos, de valores precisos com o pai dela. Então, isso é muito engraçado. E no caso da mulher, eu falo, cara, nota como que esse cara, ele literalmente, ele enxerga a mãe dele e se ele cuida da mãe dele. Porque também tem esse ponto, né? Porque assim, a mulher, ela tem aquela preocupação, cara, se o cara cuidaria de mim? Bom, se ele cuida da mãe dele, cuidar da mãe dele não é ficar babando ovo e sendo mimado pela mãe ou esperando, né? Mas é aquela coisa assim, mãe, minha mãe ficou no hospital, pra você ter uma ideia, né, Priscila? Minha mãe ficou internada várias vezes, né? Então, minha mãe teve três infartos, foi pro hospital, voltou, foi, voltou, foi, voltou. E, cara, eu tava numa fase da minha vida muito, tipo, da festa mesmo, né? Quando eu vi minha mãe naquela situação, cara, de vai e volta ao hospital, eu falei, cortou, velho. Agora é hora, tipo, de cuidar da minha mãe e dar tudo que ela precisa, entendeu? Então, pô, quem que vai varar a noite agora? Revezou eu, meu irmão e meu pai. Eu, meu irmão e meu pai. Tinha um dia que um ia trabalhar, o outro cuidava, entendeu? Então, assim, se você não tem esse cuidado com a tua própria mãe que te colocou no mundo, você vai cuidar de uma mulher mesmo? Não vai cuidar, talvez, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que assim, a própria paternidade, a visão que você tem de seus pais, vai dizer muito também sobre a pessoa. Embora não seja determinante, mas tem uma grande diferença. Se trata também, é, é muito importante, porque, poxa, ali são pessoas que já estão na rotina com ela, já tem a convivência, né? Então, ali você vai ver, se tratam mal, poxa, como que você acha que eu vou te tratar daqui 10, 15 anos? Do mesmo jeito, que já tem ali a convivência, já tem, como que eu posso dizer, a intimidade, entendeu? É assim. Vi na prática muita coisa que eu achava, tipo, não vou nem falar bizarro, tá? Mas alguns comportamentos, porque, pô, eu tô com 36 anos, tá com 30, né? Então, assim, eu também tive, assim, relacionamentos que foram sempre funcionais, né? Então, terminou, porque, cara, relacionamentos terminam, ou em casamento, ou termina, cada um segue o seu canto. Mas, cara, eu peguei uma fase da minha vida, principalmente depois dos 30 anos, que eu vi a mulherada desbirocando nervosamente, entendeu? E eu comecei a ver que os caras não estavam preparados pra lidar com essa nova fase da mulher, que tava começando a prejudicar eles. Sem falar que eu fui vítima de uma falsa acusação, quando eu fui participar de um reality ou Netflix, uma menina me falsamente acusou por ter roubado ela. Eu falei, cara, peraí, tá tendo uma dinâmica aqui que os caras não sabem mais ser homens, a mulherada tá deitando e rolando em cima dos caras, eu não vou ficar quieto, entendeu? E, obviamente, a gente tá colocando a nossa imagem, a nossa vida em risco pra tentar alertar mais gente. Então, assim, não é pelo dinheiro em si, o dinheiro é consequência e tudo mais. Mas é diferente de alguém que vai pegar um hypezinho, ah, isso aqui tá dando moda, eu vou falar aqui, ou não, cara, eu faço isso aqui, eu coloco minha cara a tapa faz quase três anos, porque é uma coisa que eu acredito, que os caras também têm que se preparar pra ficar de olhos abertos, talvez assim como você, né? Falar, pô, não dá pra ficar quieto vendo um cara que trabalha por 20 anos, e aí o cara sai com uma mão na frente e a outra atrás e acabou, entendeu? Então, achei legal, assim, essa parte. Exatamente, né? Porque não dá pra ficar quieto. Quando você acredita muito no real, quando você sabe que, tipo assim, poxa, existem outros caminhos, existem outras formas de se relacionar. Então, eu sou uma pessoa que tem como base valores cristãos, né? Eu fui criada dentro de uma igreja e tudo mais. Então, eu tenho pra mim que a verdade, o respeito no relacionamento é o pilar, entendeu? A transparência, poxa, isso deveria ser o comum, o real. E aí você vê, hoje em dia, as pessoas se relacionando por meio de ganância, vaidade. Entende? Mentira. Como assim? Não vou ficar calada com isso, entendeu? Fala, galera. A Priscila mandou o papo. Bora pra minha opinião. Seguinte. Hoje em dia, o homem que for inocente vai se lascar. A mulherada tá muito ligeira. É golpe atrás de golpe. Ela está falando com você e mais uns dez ao mesmo tempo. Se você continuar escolhendo mulher só pela beleza, você vai se lascar mesmo. E na boa, eu não tenho dó. A maioria de nós só aprende depois de levar uma na cara. Aí vocês ficam espertos. Tá muito complicado encontrar uma boa mulher. Praticamente, tem que virar um detetive para investigar a vida dela. E mesmo assim, ainda tem uma boa chance de se lascar no final. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Priscila. É F para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!